A CIDADE NO BRASIL Quero antes de mais nada deixar aqui a minha gratidão a Deus, Pastor Gessé, Pastora Sheila e toda a família Omádibulo por essa oportunidade que me oferecem de falar ao coração de vocês. Queridos, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, um versículo apenas, que se encontra em Lucas capítulo 12 e versículo 34. As palavras de Jesus que diz o seguinte, Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse tema, o tema da conferência de todo o coração, colide inevitavelmente com pelo menos duas das realidades do mundo moderno. Primeiro, colide com o caráter multifacetado da realidade que o mundo moderno vivencia. O avanço da tecnologia nos ofereceu de forma quase que assustadora um nível de alcance um tanto quanto maior do real, da realidade. Ou seja, a realidade hoje ela é maior, mas esse alcance mais expandido da realidade também nos provocou uma fragmentação da realidade. Nós vivemos hoje um processo de fragmentação. Dificilmente você encontrará uma pessoa que se encontra concreta, completa, inteira naquilo que faz. Dificilmente você encontrará pessoas empenhando todo o seu coração, tudo aquilo que a pessoa é enquanto ser, naquilo que está fazendo. Lembre-se você agora de quantas vezes você se encontrou na mesa do jantar, mas ainda assim estava longe dali. Mesmo sem sair da mesa, mesmo sem se levantar, você estava longe. Longe porque a nossa realidade se tornou um tanto quanto maior. Uma mensagem, uma ligação, uma imagem, e isso provoca uma série de sentimentos. E mesmo que nós estejamos vivendo algo que seja muito pequeno, nós recebemos uma mensagem, aquilo que é pequeno se torna grande de um outro ponto de vista, de uma outra coisa que nos foi apresentada. Desse modo, nós estamos sempre em muitos lugares, em vários momentos, no mesmo instante. Um instante ganhou várias facetas, vários rostos. Uma outra realidade que esse tema de todo o coração vai colidir de forma frontal é sobre a realidade abstrata e puramente psicológica que o homem moderno vive. O filósofo francês René Descartes disse, penso, logo existo. E isso parece ser uma realidade que tomou conta de toda a modernidade. A modernidade vive um processo de abstração, como se nós vivêssemos puramente na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa razão. É normal você ver pessoas que fazem uma coisa com as mãos, fazem outra com o seu pensamento e no seu coração carregam uma outra realidade. Dificilmente você verá alguém inteiro e completo naquilo que está fazendo. A mão faz uma coisa, a cabeça pensa outra e o coração tem outra realidade. Imagine que Descartes estivesse conversando com Jesus e Descartes afirmasse para Jesus, penso, logo existo. Certamente Jesus diria para Descartes, não Descartes, a vida não é assim. A vida não é o ato do pensar, o pensar não é o que confere legitimidade à vida. Certamente Jesus diria para Descartes que o que oferece legitimidade para a vida não é o ato de pensar, mas é o ato de amar. O amor é o terreno onde todo o coração está devidamente plantado, deve estar devidamente plantado. Uma vida em abstração, uma vida vivida apenas na cabeça, ela é um erro. Santo Agostinho, um filósofo e teólogo do século IV da igreja, ele diz algo muito bonito. Ele diz o seguinte, o meu amor é o meu peso, para onde quer que ele vá, ele me arrasta. O meu amor é o meu peso, para onde quer que ele vá, qualquer direção que ele avança, ele me arrasta, ele me leva junto. Ou seja, eu não consigo estar em outro lugar, longe do meu coração, longe do meu amor. Onde o meu coração, o meu amor está, é onde eu estou. Eu estou completo, eu estou inteiro, quando eu amo, quando eu faço aquilo que eu amo. Quando o meu amor encontra algo para se localizar, para abraçar, para amar, quando ele é amado e amável, eu estou completo naquilo. Jesus está falando a mesma coisa, aqui em Lucas 12, 34. Onde estiver o teu tesouro, as coisas que realmente importam, ali vai estar o teu coração. O teu coração nunca está longe do teu amor. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, o que existe no nosso coração? O que clama no nosso coração? Porque viver de todo o coração, necessariamente é viver aquilo que nós amamos. Queridos, veja bem, o salmista diz no salmo 53, o insensato diz no seu coração, Deus não existe. O salmista não está falando que o insensato é alguém que não faz nada para Deus, que não louva a Deus, que não oferece a sua mão e, portanto, o seu trabalho a Deus. Não. O insensato é alguém que talvez ofereça sacrifícios a Deus, ele louva a Deus, ele oferece um serviço para Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Isso acontece também com o profeta Isaías. Deus fala através do profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, o coração deles está em outra parte, está em outro lugar. A realidade deles está na cabeça, mas não está no coração. Existe um abismo, uma decalagem, uma paralaxe entre o coração e a ação. A ação e o coração. De alguma forma, é mais fácil, mais conveniente viver uma vida em abstração na nossa mente do que o nosso coração. É muito mais fácil. É preferível viver uma vida em nossa mente do que focar no nosso coração. É mais fácil focar nas ações externas do que focar no interior das nossas almas. Por quê? É lá no fundo dos nossos corações que se escondem os medos, as raivas, a dor, a mágoa, o ressentimento. É no fundo do nosso coração que existe o alejume da vida. É no fundo do nosso coração que existe a paralisia do ser. É no fundo do nosso coração que se escondem as velhas feridas. De modo que é mais fácil a gente esconder o coração, silenciar o coração e não viver uma vida de todo o coração. É mais fácil viver uma vida de abstração, de alineação, do que viver uma vida de todo o coração. Porque viver uma vida de todo o coração, em primeiro lugar, é ter as suas feridas reviradas, mexidas, curadas, saradas. Viver uma vida de todo o coração é se tornar vulnerável para o cuidado de Deus, que necessariamente vai arrancar as nossas máscaras, as nossas submáscaras, vai tratar o nosso coração. Sabe, gente, o grande problema não é apenas as feridas que existem no nosso coração e o ato de silenciar o coração. O grande problema é que o nosso coração não fica em silêncio. Nosso coração é pródigo. Agostinho, no livro Confissões, ele dá uma sentença muito bonita. Ele diz o seguinte, Tu nos fizestes para ti, o nosso coração não tem descanso enquanto não repousa em ti. Enquanto não descansa em ti. O que Agostinho está dizendo é que o nosso coração é pródigo. Ele sai pelo mundo em busca de amor, de compatibilidade, de compreensão. O nosso coração é pródigo. O nosso coração é o espelho daquele menino, da parábola do filho pródigo, que sai da casa do seu pai com fome. Ele tem fome de amor, ele tem fome de alegria, ele tem fome de felicidade. Ele sai da casa do seu pai com tanta fome, com vontade de engolir o mundo, mas tudo que ele encontra no mundo é mais fome. Ele volta para a casa do pai desesperado, de fome. Esse é o coração humano. O coração humano é esse que tenta ganhar o mundo a todo custo. Mas na tentativa de ganhar o mundo, acaba sempre perdendo a sua própria alma. Acaba sempre perdendo o sentido da vida. Por isso talvez o convite de Jesus em muitos textos, com muitas pessoas e várias vezes, é sempre apresentar um evangelho que te faz desencarnar da vida. Para deixar a vida encarnar em você. É o que Jesus fala para a mulher samaritana. Essa água que você está pegando aí, você tornará a ter sede. Você precisa buscar uma água que jorra para a vida eterna. Ou lá em João capítulo 6, Jesus diz, não trabalhem apenas pelo pão que perece. Porque isso aí, vocês comem e voltarão a ter fome. Mas quem come do pão que eu dou, o pão vivo, esse nunca mais tornará a ter fome. É disso que o coração precisa. O coração precisa encontrar o seu lugar. Ele é pródigo. Ele está vagando pelo mundo. Ele está procurando o seu lar. Está procurando o pão. Está procurando a água viva. Está procurando o consolo eterno. E isso nós só encontramos em Deus. Viver de todo o coração necessariamente é encontrar a localização da alma. Viver de todo o coração é estar inteiro, concreto. Pessoas partidas, fragmentadas, não podem viver relacionamentos concretos. Pessoas partidas e fragmentadas não podem fazer coisas ou produzir coisas concretas. Pessoas fragmentadas precisam ser coradas, se tornarem concretas, inteiras. Na sua interesa terão relacionamentos inteiros, completos. Farão coisas completas. A minha oração é que Deus faça a verdade brotada dentro de você. Que você seja inteiro, concreto. Para que tudo que você venha a fazer seja com o coração. Viver de todo o coração. Que você faça aquilo que deve ser feito. E principalmente que você esteja presente naquilo que você fizer. Que Deus te faça uma pessoa completa, concreta. Para viver de todo o coração. Deus te abençoe.